Errado. Certo. Jesus é a rapaz da vida. Jesus é a água da vida no Nordeste inteiro. Se prometer chuva, vai ser ateu. Como é que é? Se prometer chuva, vai ser ateu. Até você deixa de ser ateu. Exato. Até jato. Eu converso jato. Converte Talisson. Porra. Aí não, né? Que chuva é essa, irmão? Claro, mano. Você chega e fala, vai chover a 1080. Caralho. Na hora, mano. Só quando eu pulo ruim, qual é a sua posição aí que você tá aqui agora? Eu tô bronze 4. Eu não tô jogando ranked, velho. Eu subi do bronze 5 que eu não tava aguentando ficar lá pela humilhação. Parei bronze 4. Quer tocar mid de novo? Se você quiser jogar mid, vai. Ah, cheguei. Eu quis ir. Não, se você quiser ir, vai. Parei aqui pra você botar. Entendeu? Estou mais feliz agora. Baixa mais o volume aqui, porque sua voz tá muito baixa. A minha voz tá baixa? Tá. Então, agora tá melhor? Tá. Fala de novo. Agora tá melhor? Tá, tá. É porque, tipo, eu tô com a musiquinha de fundo, tá ligado? Aí, só vai ficar baixo, a música que eu sobressai. Ah, porque... será que é porque eu uso o microfone de nós e a voz? Talvez. Uma possibilidade. Talvez sim, talvez não. Talvez. Foda-se. É, velho. Você acredita que eu baixe, sei lá, em mais um vídeo do Google, daí eu baixei. Como é que é? Ou eu baixe de novo? É, eu baixei mais um vídeo do Google, daí eu acho que eu vou apresentar. Porque você me deu muito certo. Eu vou testar pra tudo bem. Eu só vou pro patamar mesmo. É, eu vou voltar a baixar a música de novo. Não. Nem eu disse. Fala de novo. Sim, cara. Você tá exprimando já, só tô com o que tá fazendo? Tá, tá no YouTube. Olha lá. Ah, porra. Não, nerd pobre. Só aqui você vê um monte de bosta. Meu Deus do céu. Melhor que tá pagando, hein? Batei, vou correr pra assistir logo. Tem comentários no vídeo do YouTube. WTF. Deixa eu ver isso aqui. Cadê a tazinha? Estamos ao vivo. Ao vivo. No canal. Nerd pobre. Com tutoriais. Tutoriais. De. Lysin. Avisa, Lara. Agora. Anda. Ah, você mesmo está se assistindo. É sério? É. Não, essa uma pessoa é você se pá. Só ele ou? É. Mas eu não tô assistindo ainda. Eu sentei na parada. Não tá louco. O que dizer dessas jogadas? Responder aqui. É. Claramente. Gente. Uma obra de arte. Ah. O negócio que eu comentei. Foi você que comentou? Ah. Foi não. É. KKKKK. O que dizer dessas jogadas? Claramente uma obra de arte. Nossa. Humildade. Sempre. Nova resposta, hein? Vou dar um like aqui. Vou dar um like no meu próprio vídeo. Nossa. Tem uma live rolando aqui. Que canal é isso? Ah, do meu. Nossa. Tem uma pessoa assistindo agora. Vou dar um like aqui. Vou dar um like no meu próprio vídeo. Não. Não. Tá dando um kiwi já? Nossa. 2 minutos e 40. Só em challenge aí que fica demorando tempos assim. Tempos e tempos. E pô. Que é importante não é do que você tá. Eu lembro que seu coração perdeu. Madeira. Papelão sim. Cartolina. Tá bom. Ah. Vou jogar de Ashe nessa Ashe jungle. Ah. Tá bom. Eu fui finesa. Ah. Ei. Se você cair em mid. Eu vou de WW mid. Eu vou de WW mid. Eu vim falar de novo. Meta Coreia. Ah tá. Vai. Não. Com certeza. Eu já fiquei sabendo mesmo. Pode ir. Vai dar ruim não. Dá ruim. Não sei. Não sei. Disseram que não tá bom. É. Fiquei sabendo que dá meio. A não ser que o outro lado esteja uns trouxa né. Aí dá. Ah cara. Eu queria descer véi. Ah. Pede mid pra trocar. Então dá dó de f***. Caramba. Hum. Geral. Áudio. Deixa eu abaixar esse áudio aqui. Se brincar eu não indico. Ah. Vou banir. Bane. Bane. Eu vou banir. Catarina. Já que você não vai mid de Catarina. Que sei lá. Por que só. Por nada. Tá ligado. Só quero banir Catarina mesmo. Ah. Pode ser porque eu lope. Não. Sei lá. Tem jogo de Catarina. Não. 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 Tá ligado então. Meu cliente bugou cara. Se fodeu. Vai dar dó. Deu dodge. Não dei dodge não. Pra teu banir. Mas eu não vou banir. É. Dodge. Deu dodge não. Tá uma porra assim. Deu dodge. Ah. Não. Cara. Tô no cliente véi. Chola mais. Porra. Ah. Vou botar esse link aqui no. Na ilha da macacada aqui agora. Cadê? Nossa. Caraca. Encontrou. Sei. Não vou nada saber. Tô usando droga. Ah véi. Foi mal véi. Relaxa. E perrochar sozinho. E aí. Não mata ele. A perrochar, ó. Numoar me atreve. Cadê? Cadê cadê cadê? Cadê? Cadê cadê? Cadê cadê? Vá... Hã? Onde? 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 Tava? Tava! Ah, essa aí é a massa, chão. Tô vendo a oportunidade de desemprego aqui. Açaí atacadista. Ó louco, seu nome. Ah, depois eu vou essa porra. Hum... Aí você coloca vários... É... Ah, o cara tá olhando o emprego, mano. É? Porra, fica... Apropou o emprego, mano. Pra que é verdade? Apropou o emprego, mano. Apropou o emprego. Apropou o emprego. Apropou o emprego. Apropou o emprego. Em GBI Bahia. Apropou o emprego. Hum... 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 Tutorial de como ganhar dinheiro pra comprar um PC novo. Aí aparece a... Aí o cara abre o vídeo e tá lá procurando... Como procurar emprego na internet. Ah, meu Facebook não tem e-mail, só tem foto... Nossa, que desumildança. Puta que pariu. Nossa, que desumilde, velho. Puta que... Meu Deus. Um coleguinha meu que... Nossa. Ele pegou, tirou a foto lá com a namoradinha dele, tá ligado? E aí tinha um... Achou uma criança lá embaixo e foi lá e... Botaram aquele Moisaico lá... Loucão lá embaixo e tiraram a foto da criança. E aí... E aí... Você sabe que eu... Mas... Você tá ligado pra você tirar foto da criança? Hã? Eu acho que tem umas meninas que tiraram foto abraçada com alguém, tá ligado? Ela vai lá e coloca aquele efeito pra borrar a pessoa. Passaram só ela... Sim, sim. Foi basicamente isso aí. Só que borraram a criancinha, né? É tipo assim... Você ficou... Nossa, cara. Que bom. Você não queria que a pessoa saísse? Porque você tirou foto? Uma foto pra você. É... É desumildança. A briga que eu teria... Se eu namorasse. Casal briga por causa de um pastel. Tá. É... Como é que é que existe dessa nossa... É... É... Geração, cara. Alô? Alô, alô, alô. Não, eu ouvi, eu ouvi. Tava vendo o Naruto fazer um funk aqui agora. 2h16, cara. É quase. Eu sou um dos administradores. Eu ouvi esse vídeo aqui. Foi muito engraçado. Nossa. A mão da porra é? Meu Deus. Ei. A amiga colocou no grupo Malaria. Apareceu Malaria e Maraísa. Ah, mano. E eu faço internet cair só. Será que apagou banho? Não tá não. Não tá não. Falta... Um minutinho. Ah, que merda. Vai. Ah! Otara. Malária e maraís Agora que eu vi É num grupo Eu vi isso aqui num grupo Não fala palavrão, porra Não fala palavrão Não fala palavrão, porra 30 segundos 30 agora Aqui tá 25 agora Agora tá 25 agora É, o processador de cada um Vai acelerando o tempo Quer dizer, quanto mais um Mais rápido vai Não, pelo contrário Aí eu falo pelo contrário É rápido falar Quanto mais rápido Mais lento vai Aqui não Delay de 2 segundos Não, pelo contrário Não, pelo contrário Ah... That's best and most of them. With meld. It's easy. It's not to watch. See, he's on the job. My shield is here for you. Stay behind there, brat. You're going to get stuff. You call brat. Don't move. What's up? I'll share a video of you. Brom is here. O que? Depois você vê se que eu vou... Machinar um parado de... Ah, vai na linha do que tem que ler. Tá, peraí. Bom, olha! Vê! 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 Você está seguro com o Brown. Já, sim senhor. Ah, não apareceu aqui não. Ei! Você traga o Peter Pan? Hã? Você traga o Peter Pan? Sim, eu vi uma foto do Peter Pan que era um cara branco com um cara preto sem a sombra. É exatamente isso. Ah, Xujo! Peraí. Xujo está o Pai? Tá. Vê o chama aí, velho. Ah, mano. É o que? Vai demorar dois anos pra achar aquilo aí. Meu Deus. Assim que eu mandei ele saiu. Beleza. Humildão, assim. Desumilho da porra. Vou fazer que nem que eu vou pegar a pedida ali. Vai ficar. Vai ficar. Hum! 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 É porque ela é prata, se você ficar jogando com o cara aqui, ela vai ficar ruim. Normal game. É, mas quando você ficar jogando com o cara aqui, ela vai ficar ruim. É, ótima desculpa. É, eu saio do meu Facebook. 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 O que foi? Xux falou pra chamar ele. Será que tu pode dizer que ele tá aberto? Nossa, que humilde aí em qualquer coisa, ele olha. É, ele é sempre muito humilde assim mesmo. E aí, qual é a relação do Brawl com a Ashe? É, ele é um suporte a Ashe ADC. Mas assim, em termos de história... Sei lá. É que tipo, é meio que gelo as paradas. Tem que saber tudo misturando com uma parada que ela é meio que gelo. Não, é de um... Ah, isso é uma música. Não, 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 não. É, será que tá de uma relação? Sei lá. Não sei, eu não sei. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui no... Ah, sei, sei. Ah, sabe... É... Não! Porra! Essa música é da hora Essa música é da hora Essa música é da hora pra caralho Adicionar, captura de jogo O que faz pra selecionar só o cliente? Você tá mid? Eu tô Posso banir Catarina? Pode Não banir Já banei no Fizz cara Se bosta eu bando P Sei lá, qualquer coisa Eu bando esse aqui também Eu bando esse aqui também Eu bando esse aqui também Ah, bota esse aqui Eu bando cheio de coisa aqui Imagem Que raiva... Que raiva é essa de Catarina, velho? Não, não é raiva não É só o boneco aleatório que passa pela minha cabeça Catarina, pô Também a... Nossa, esses cara tá com raiva de a cara, hein O bando é a cara de nada Morgana também Mas... Você deve que eu to meio o fico errado, né, velho? Por que? Eu sou o ultimo a ficar e tipo assim Tipo um leque que foi logo mais ou menos ruído Só tem área agora Então você tá fudido É que os outros dois baniram Baniram Catarina, baniram Morgana Me instala Brasília Mas eu desilha, bicho, velho Acho que tá ótimo É... Vai desilha, pô Mete o louco Eu tenho caçadinha também, relaxa Tem um pego também Ahn... Embora eu consiga ficar mexendo no Facebook Eu mando ele aqui, ó Ei? Eu tenho twist e face Acho que eu vou pôr ele Nossa, não é É um lugar meu O que? O que? O link que me... Ah, meu Deus Nossa, como eu sou retardado, idiota, imbecil Puta que pariu, velho Sou burro pra caralho Eu peguei o link errado pra botar no Facebook pra divulgar Eu peguei o link errado pra botar no Facebook pra divulgar Cadê? Tá errado? Pô, cara... Pô, louco! Pera, 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 pera Pera, 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 pera Ué, por quê? Não pode botar dois na mesa, não? Nada... Ih, como é que eu... Pera Alô, Rafa Rafa Alô, Rafa Alô, Rafa Eu tô tentando colocar... Adicionar Alô, você tá me ouvindo, né? Demover do grupo Como é que... Ah, foi Alô, Xuxi Agora, captura de jogo Ah... Alô 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 Mano, não tô conseguindo voltar pra capturar o LOLzinho, tá ligado? Tem uma coisa errada aqui, né? Não, só vai ver o que é, né? Tá bom. Ah, foi. Ei, velho, você apresenta o YouTube pessoalmente, é uma ouvidão, gente, de boa. Sim, sim, eu reparei isso mesmo. Você esqueceu de que eu tô pra aqui, velho? Nossa, ah, sim, é, você pode ser desumilde com a gente, lembrei, hein? Como é que é, prata, assim? E você tá ok, animal? Ó, tomando seu cu, querendo desumildar o cara que subiu. Ô, mano, não é por nada, não. Eu aceito zoar Dixon, porque Dixon subiu carregado, mano. Agora, porra, ele subiu do bronze 5 até o bronze. Ah, você também tá sendo desumilde, né, velho? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Caralho, foi de bleitão, doido? Essa é o M7, você pega quanto? Ei, velho, quem é esse Lee 5, essa skin boa, hein, velho? Porra, essa skin é mó foda, doido. Cansado? Porra, nem comecei a jogar com o boneco direito, tô cansado, tia. É que o Lee 5, ele é brabo, foi, carregou, não, de próxima parte. É, na verdade. Olha, é o seguinte, eu vou dar uma leve desconectada, mas eu vou voltar, vai lá. Ah! Seu eu. Eleporta, Blightstraw Por que? Vai que tá Espero que ele não tenha visto isso Mano, por que que... Pera, tem uma coisa errada Arramando... Caralho, por que que eu tô parado aqui ainda? Não, que isso é por mim Não, que isso é por mim Ô, louco! Ô, nossa Desum... Eita Humilde Vem, Fiora, ajuda aqui, porra Meu Deus, a Fiora é muito humilde, Fiora A Fiora Sujo Por que? Não, eu tô falando que eu vou trollar, velho Não, eu tô falando ajudar, velho Ajudar, né, entendeu? Se você ajudar, né? Eu entendi que ele tá mais fácil pra trollar A Fiora A Fiora vem aqui pra roubar, mano Pegar o XP da porra do Red Porque ficou parado enquanto eu batia no Red O Smite Foi o Smite porque eu tava com medo dela roubar, velho Ai, eu juro pra cê Ó, ó, é o seguinte, ele é... Arte dos invadidos Hã? Ah, sim É Tô parmante aqui Por que que eu tô só... Meu Deus É... Alô, por que eu solto a labião? Ah, mano, o LoL bugou, velho O LoL bugou Agora que foi aparecer meus itens Ô, louco Ô, louco Só apareceu os itens agora Estranho Muito estranho, na real Deixa eu ver se esse negócio fica... Que roda não Vai! Eu vou morrer pros Lobo Isso Viado A situação aqui Tá trocação tanta, velho Tá parado, ele tomou um... Ô, velh, ele sim é um boneco mó lixo, velho Cê é doido Nossa, não tá jogando nada Exatamente Desumildância Ei, mas tá ligado que eu só faço isso pra ficar engraçado na live, né, velho Tá ligado, tá ligado Ah, tá... Não tô falando que isso aí é ruim e tal Imagina Imagina se tivesse falando, cara Imagina se tivesse falando, cara Esse cara não tapa dois vezes Ah, isso mesmo Cadê, 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 arangue Olha o estado do eco aqui, velho Ele tá onde? Minas Gerais, tá Morto, né Ele tá... Qual é o estado do eco? Orlando? Ah, tá, entendi Pelo menos ele recuperou a mana aqui um pouquinho, né, cara Da... Tua ranta Ah, tá zoando o PTA com o Tatu de TP Ah, mas eu não tô falando também, né Ah, velho, na moral, olha isso Que coisa não Esse cara botou de D Nossa, velho Nossa, velho É É É Direto eu quase morro pras pedras, mano Um dia eu ainda vou morrer pras pedras ali, sim, cê vai ver NÃO É, no hospital, né, velho Ó, foi só a partida, já tá arrumando todos os engenhos, seu É um caim, Nadia, agora eu nem vi Eu tava arrumando esse, o, o, o Aproventa aqui é que tá top Eu imagino que não tem Red mesmo Olha, ainda tá top, ele vai acampar esse top aí, velho Coitado, tá lá parado Caramba Caramba Mano, eu vou lá, velho Eu vou lá, na moral Olha, ele tá vindo aqui na minha jungle Esse cara vai querer ver se eu tenho Red Porra Porra, caindo early game, eu não sei se é porque é ruim mesmo, é porque os caras que pegam no meu time fica ruim, mas tem um bom histórico na hora Nossa Nossa, o Echo tá... Não Ah, meu Deus do céu, eu só morri O Echo tá aí, né, o Echo tá aqui, né Ah, tá? Valeu Mentira, mano, não faltou nada pra matar, velho Eu tô tomando um pau, né Eu vi esse flash aí, hein Aqui, velho Faltou nada Meu Deus, ele já relou isso tudo, mano Mentira Meu Deus, ele não vai atravessar se ele gastou o Echo, seu animal Meu Deus, essa fiora é muito retardada, velho Meu Deus do céu Ela não vai matar o Echo, o Echo vai matar ela no negócio da fiora Mano, que raiva, velho Faltou, tipo... Meu Deus Faltou... Meu Deus É, velho Tá parado, o Echo tá ganhando de tarde, velho Tô formando Faltou o seu Você não está farmando de nada, meu filho É Fluten Mano, se fosse é o X1 Contra o, o Cainho eu teria ganhado, velho Bate aqui, esse grau Ah meu Deus, é que eu sou muito ruim de crítico. Mas o gramático é o monóis que... É... mas eu não tô lembrado não porque eu não vi não. É que ele me dive-on e me matou, cara. Eu não percebi que ele te dive-on não. Eu vou... é que o que ele... que ser o menos avançado aqui meu deus meu deus então tá e aí cadê e só quer ver um carrinho aqui também para tomar os estados então espera que eu tô indo porque enquanto isso eu rouba de ângulo dele eu sou um ladrão mesmo ele tá onde ele tá subindo e meu deus não morre não morre salado maluco eu vou roubar eu tô falando não rouba rouba logo não deixei de roubar né porra viagem que agonia que faz a porra dessa o coração tá na boca não piora não sai 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 vai puxar aqui não é porque não tá conseguindo nada lá no top porra é porque não tá conseguindo nada lá no top porra não se ela quisesse fazer alguma coisa ela estaria lá no top segurando a porra do trinda que tá descendo não seria bom na real ele tem ele tem força para mim dar uma surra não já estou presto o eco o eco o eco o eco ai socorro ai socorro ai socorro se ele acha que você matava ele não não acho que não cara você ta level 8 mano como é que você não mata você percebeu a diferença de farm viken ele ta indo atrás de você não é nada essa porra ta guardada dai eu vou baixo não vou ter que segurar essa minha oliva aqui que porra foi essa mano é 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 na verdade foi o drag que pegou você pega as caldo do pai e você para no diamante ah ta e o pai ta prata beleza eu ia falar isso agora ai olha a viz lá olha a viz lá olha a viz lá esse supo ta tronto nois mata esse eco porra ah não mata não que o trinta ta aqui vai vou segurar o mid então vei ah 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 não vei não não farm não porra ah vai tomar no cu também ela ta deixando o trinta free farm mano que porra é essa trinta é outro tom para te falar você ta farmando não vei vai é ah é 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 E aí, Xuxi, você não costuma jogar, ô louco, você não costuma jogar de, 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 você não costuma jogar de, de, de Blitz na sala do One não, né? Ah tá, porque se jogar, você vai achar estranho se tá do Prato. Zoeira, zoeira, meu Deus, sai! Ué, eu tô só pra sair de mim, cara, sabe que ele tá porra dessa? É, tô, tô indo, tô indo. Não, eu só tô avisando. Ah, sim, ah, sim, nossa. Nossa, eu vou mudar o contraste da minha tela aqui, que tá meio zoado aqui. Ah, meu Deus. Vamos lá, vamos lá, tô confiado, vai pra ganhar isso aí, bora, 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 bora. Bora, bora, bora. É, tem um Trinidad. É, tá, tem um Trinidad. Ah, agora a gente vai resolver essa frita nossa aqui. Não gosto de ser chato, mas tem Trinidad, sabe? É, tem um Trinidad. Ah, tá legal. Pfff, achei que meu DAP tinha, meu OK tinha saído no hatch, quando eu fui vendo tinha saído, eu peguei, eu joguei o OK lá pra casa do caralho. Bora, bora, bora. Ah, ele tá aqui, ó. Meu Deus, tem nego aí, porra. Sai! Ah, querendo, respeita a minha história. Pega o bot, bota, 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 bota. Também, 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 bora, bora, bora. Cara, mas eu quero jogar contra a player, pô, não quero jogar contra a bot, não. Vem, gente, vem. Caralho, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Ah. Ah, você não fez isso, não, sua vagabunda. Mentira. Mentira, mano. Piranha, rapariga. É o quê, velho? Você tá na Disney, por acaso? Você tá achando que aqui é a Disney? Tá, vai outra de mim, vai. É o quê, velho? É o quê, velho? É o quê, velho? Ui! Ah, respeita a minha história! Se fuder aí. Eu saí com nada de vida, mano. Ah lá, esse farm que a Fiora pegou no mid, deu boa pra ela, viu, velho? Ah lá, 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 lá. Farm? O cara pegou... O cara tá com... O cara tá com... Tá... Já tá... Tá sem barra um, porra. Não, farm, kill e... E tudo. Ah, deu bom, deu bom. Ah, veja o lado positivo, por... Tô tentando ser otimista. É isso que eu tô falando, porra. E agora eu vou fazer... Esse Drac vai nascer aqui agora. Ah. Ah. Tô tentandoia a gente com a gente. Toma de plantinha, tui, paixinha. Não. Ah, dá para o que a gente vem? Ah, dá para a gente, né. Ah. 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 É... Ah. Ah. meu deus ah o louco o 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 a 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 mano se der tempo meu deus 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 a velho tava chegando mano eu ia roubar essa porra a a a que dano a a a a a a mentira que esse vagabundo tá aqui a o que o a 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 então tá né parei que porra